E para encerrar, aqui à esquerda, fecha a tela, Colombo Machado Salles, que há 50 anos atrás assumia o governo de Santa Catarina, aos 45 anos. Hoje está comemorando 95 anos. Nas últimas seis décadas, Santa Catarina teve dois grandes governos, realizadores, que realmente espalharam obras, mas gestões incomparáveis, que são justamente Colombo Machado Salles e Celso Ramos, que tomou posse em 1961. E a segunda foto é de 1975, meses antes de Colombo Salles, à esquerda, passar o governo, ou então senador Antônio Carlos Condé Reis, à direita. Então essa foto é emblemática, porque precedeu a transição de dois governos indiretos na década de 70. E eu vou tirar uma casquinha. Aquele que está ao centro, Henrique Manuel Prisco Paraíso, meu pai, secretário da Saúde de Colombo Machado Salles. E ali à esquerda, no cantinho, o jornalista Bonifácio Tizen, acompanhando tudo com muita atenção. Registros do Prisco.